Nesta lição vamos aprender ainda outra, vamos aprender o número, já temos oito, a nove. Teremos isto, contamos um, dois, três, quatro, fazemos um, dois, quatro, três, cinco, sete, e abro um, oito, sete, cinco, três, dois, quatro, dois, um, seis, e hoje vamos aprender esta nota que está aqui em frente e em cima, que é esta aqui, é o dó, dó abrir, ou dó fechado. Ok? Então já temos, abrindo, um, dois, três, quatro, três, cinco, sete, oito, oito, sete, cinco, três, quatro, dois, seis, dá, um, seis, e vamos dar um número desta aqui, o dó, um, dezesseis, ok?